É, é, dá um chutão, dá um chutão na canela, meu. Ah, não dá. Pessoal, você ficou olhando pra bola, não tem como. Opa! Não, depende, quer ver? Pô, você vai soltar um decote na bola. Ah, passou! Vem, Mel. Ou não. De boa. Ah, não. Eu não ia ser de primeira, né? Pra dentro, Mel. Tem que pegar os caras pra andar. Pô, bom jogar a bola com a Mel. Eu achei que o gol ia cair. Ninguém com a Mel? Você tinha caído. Ah? Você tinha, se você pisar, tinha caído, mano. Vai muito difícil aqui.